A casa é sua, café com o doutor. O futuro em TVC. Legal, tamo aí. Hoje, vamos falar aqui sobre vida sexual. Aliás, no passado, a vida sexual de cada pessoa era um tipo como um assunto proibido. É, não vamos falar disso, não. É, ó, que isso. Olha o pudor. É, ficar fazendo coisinha, né? Bom, mas todo mundo faz. E hoje, o tema é abordado com mais naturalidade, né, Tati? Que bom, né, Totó? É, bem, amém. Que bom. Por isso que hoje a gente recebe tanto o doutor Guilherme como a doutora Larissa. Temos a presença de um urologista e de uma ginecologista. Show. Hoje, Totó, é papo pra mim, papo pra você, viu? Claro, isso, pros dois. Para meninos e meninas. Exato. Bom dia, doutor. Bom dia, doutora. Sejam muito bem-vindos ao A Casa é Sua. Já começo aqui perguntando qual que é a importância, né, em se ter uma vida sexual satisfatórias e os impactos dela na qualidade de vida. Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. É, eu acho que faz parte de qualidade de saúde, né, uma vida sexual satisfatória. Então, de bem-estar, mesmo físico, mental, de relacionamento com o casal. Então, é extremamente importante esse assunto, né? E tentarmos aí ajudar tanto os homens quanto mulheres, né? A atingir, a chegar a essa vida sexual satisfatória. E a entender que satisfação sexual pode ser diferente para casais diferentes, né? Então, que às vezes para um é bacana, para outro não é. E aí, acho que essa é a principal ideia, é de tentar não ficar se comparando com outros relacionamentos, né? Eu acho que aí está a chave de alcançar a satisfação sexual, porque é muito individualizada. É, eu também acho, assim, pode ser como um termômetro de como está a vida do casal. E a vida sexual, eu falo, às vezes, o paciente é a ponta do iceberg, né? Ele está demonstrando como um termômetro como está o relacionamento do casal, as consequências dos estilos de vida, dos hábitos. Então, a abordagem nas mudanças, seja do diálogo, dos estilos de vida, o estilo de vida do casal, a consequência vai ser melhorar o desempenho sexual. Então, com certeza, tem que ser abordado e nas nossas consultas nós temos os hábitos de abordar esse assunto e é uma coisa de alta relevância hoje em dia, né? Certo. Doutor Laralista, o senhor tocou num assunto aí que é sobre a comparação e eu acredito que tem justamente nessa comparação as pessoas, as mulheres, devem chegar até você perguntando aí sobre a falta de libido. Isso é comum aí no consultório? Na verdade, isso vem se tornando cada vez mais frequente no consultório ginecológico, né? Entre talvez as principais causas, as principais queixas que traz pacientes ao consultório, né? E até a gente comenta muito, converso muito com o Guilherme sobre isso, né? Que o Instagram, o Facebook, essa exposição social, né? De que todo mundo é feliz, de todo mundo tem o corpo perfeito, todo mundo tem um relacionamento perfeito, vida sexual extremamente, relação sexual extremamente frequente, né? E a gente tem que entender um pouquinho, né? Que foi justamente o que eu disse, né? Parar com comparação, né? Entender que esse mundo virtual, na maioria das vezes, ele não é real, né? E isso acaba gerando uma insatisfação muito grande nas pacientes, né? Que se vêem outras mulheres e outros relacionamentos e acham que o que ela tem não é bom, não é satisfatório, não está adequado, né? Lógico que a gente tem realmente as queixas de alteração de desejo sexual, de diminuição da libido por diversos outros fatores, né? Mas o que a gente sempre conversa realmente é essa questão de comparação, né? O que essa mídia social trouxe isso muito para dentro da casa das pessoas, né? Tem sim as queixas sexuais, alterações sexuais e a gente tem que levar em conta estilo de vida da paciente, o que ela vem tomando de medicamento, Então, assim, hoje, eu acho que a doença, no momento, é a ansiedade, é a depressão, né? E os ansiolíticos, os antidepressivos vão interferir na libido da paciente, mesmo que não esteja usando, né? A ansiedade também interfere no desejo sexual, assim como em qualquer outra atividade rotineira, né? A gente precisa avaliar se ela vem usando algum outro medicamento hormonal, então se isso aconteceu depois que começou, por exemplo, uma pílula, a gente já conversou sobre isso em um outro encontro, há um tempinho atrás, se é uma menopausa que está começando, né? Se tem dor na relação sexual, porque às vezes a paciente tem dor na relação e é o que eu comento com ela, não adianta a tua cabeça vai querer bloquear aquilo que vai te trazer dor, então, se não está legal a relação sexual, não tem como você querer ter libido, né? Se você está tendo dor, se você não consegue ter prazer, é muito provável que você tenha libido realmente, né? Então, a gente precisa achar os pontinhos certos, o que é que vem causando essa queixa de libido, mas o que eu sempre, o que eu tenho percebido muito é realmente essa comparação com o que todo mundo está feliz expondo nas redes sociais e que a gente sabe que não é a realidade, né? Oh, e não é mesmo. Não é mesmo. Doutor Guilherme, e quanto aos homens, isso também tem se tornado mais frequente em rotina de consultório? Com certeza, Tati. Também, acho que a analogia a todos esses fatores que a doutora Larissa ouve das pacientes no consultório, nós também ouvimos, né? Eu brinco com o fantástico mundo do Instagram, né? Onde tudo é bonito, tudo é lindo, então você acha que as pessoas são sempre felizes, sempre bonitas, sempre têm relações sexuais toda hora, todo dia, e não é assim, né? A vida moderna, cada vez mais, tudo pra ontem, tudo atrasado, correria, e o sexo, o que eu falo muito para os pacientes, não é genitália, sexo é cabeça, é psicológico, então se você não está com uma cabeça equilibrada, a cabeça entenda o psíquico, né? É o bem-estar, dormir bem, comer bem, fazer atividade física, já entrando nessa questão, como a doutora Larissa abordou, as causas de queda no libido, exatamente, a pessoa não dorme bem, aqui na cidade a gente tem muitas pessoas que trabalham em turno, em colheita de operador de máquina agrícola e florestal, que eles entram às 9 da noite e saem às 6 da manhã, então o ciclo circadiano dessa pessoa está totalmente invertido, ele mal e mal e dorme 3, 4 horas ao dia, ele come marmita, não se exercita, está sedentário, o lazer dele é tomar uma cerveja, então a consequência disso, invaravelmente, vai ser um desempenho sexual, um apetite sexual ruim, aí ele nos procura querendo consertar, exato, né? A gente tem um clichê na medicina, remédio comprimido não corrige estilo de vida errado, então se fosse assim, uma poção gummy mágica, onde independente do que você comesse, fizesse, dormisse, e só tomasse comprimido que tua vida seria linda, mas não é assim, é um caminho árduo, são mudanças que nós médicos não conseguimos fazer para a pessoa, como dormir bem, fazer atividade física, e a gente vê muito isso, o estilo de vida moderna, sugando a pessoa, e a consequência é a queda do libido. Pois é, doutor, o pessoal tem aquela coisa assim, é síndrome dos Rolling Stones, porque se os caras podem, eu também posso, né? E não é por aí, não é por aí. Tem que descobrir qual que é a pílula, que faz você fazer atividade física, só tomando ela, né? É, exato. Mas, doutor e doutora, qual é a maior insatisfação aí, relatado por vocês aí, na vida sexual, no ato sexual dos casais? Eu acho que da parte das mulheres, seria o orgasmo, né? Assim, a dificuldade de chegar ao orgasmo, ou nunca ter chegado, às vezes é uma mulher já de meia idade, chega e fala, olha, na minha vida sexual, eu nunca, eu acho que eu nunca cheguei ao orgasmo, né? Eu acho que essa é uma das principais queixas, e aí são vários pontos que a gente precisa entender, e aí um dos mitos que eu sempre tento quebrar com elas no consultório, é de que a minoria das mulheres vai chegar ao orgasmo com a penetração, né? Então, se não tiver outras formas de carícia, né? Uma masturbação, o sexo oral, é muito pouco provável que essa mulher chegue ao orgasmo, né? E às vezes é justamente nessa rotina apressada, né? Dessa relação sexual mais rápida, e aí é o prazer masculino que é a sua penetração, e o homem já consegue chegar ao orgasmo, e a mulher não vai chegar, e aí ela vai ficar insatisfeita, né? E aí, consequentemente, provavelmente ela não vai ter libido, porque não foi legal, né? Então, não tem como a gente tratar libido sem entender o que está acontecendo durante a relação sexual da mulher, né? Então, eu acredito que essa é uma das principais queixas delas. Outra coisa que também leva a isso é o fato da educação, né? Esse pudor, né? Então, eu acredito que isso vai mudar nas pacientes mais jovens, mas as pacientes já que vieram de uma criação mais rigorosa, em que não se falava sobre sexo, em que era todo um segredo, né? Proibido. Proibido. E aí é difícil falar que essa pessoa vai conseguir se soltar durante a relação sexual se aquilo para ela era visto como algo ruim, né? Um pecaminoso, vamos dizer assim, né? Então, isso é uma... O que a gente sempre precisa também nas alterações de libido é de avaliação da psicóloga, de um trabalho conjunto com o psicólogo, de ir mudando essa forma de enxergar o sexo, né? De colocar o sexo na rotina. E aí a mulher precisa conhecer o próprio corpo, né? E aí durante a educação sexual das meninas é o fecha-perna, não se toque, não coloca a mão aí, tira a mão daquilo, não é assim, você é menina, né? E aí a mulher não consegue conhecer o próprio corpo e ela não sabe o que dá prazer a ela, né? E aí depois ela fica naquela expectativa de que o parceiro vai saber se ela mesma não sabe, né? Então, a gente precisa quebrar muito esse tabu de educação das meninas, né? Porque isso com certeza se reflete na vida adulta delas e depois na vida sexual dessas meninas. Então, eu acredito que o orgasmo aí seja uma das principais dificuldades que elas venham a ter realmente, né? E às vezes... E aí, segundo ponto, eu acredito que a dor durante a relação sexual, né? Que aí nas mulheres mais jovens podem ter causas orgânicas, né? Um mioma, uma endometriose, algum outro fator assim. E nas mulheres, já que já entraram na menopausa, às vezes, por conta das quedas de hormônio, elas perdem um pouco da elasticidade da vagina, né? E aí a gente primeiro precisa melhorar isso pra depois ela conseguir voltar a ter libido, né? Que foi aquilo que eu comentei. Não adianta eu deixar uma paciente com libido se ela vai ter dor na hora da relação sexual, né? Isso não vai ser prazeroso pra ela. Bem isso mesmo, né? Pois é, doutora, ainda falando sobre essa questão da educação, mesmo quando essas pacientes vão ao consultório em busca de falar com uma só pessoa, né? Algo tão discreto, eu vou me abrir pra minha médica. Isso. Ainda assim, a senhora sente que é com muita restrição, é bem delimitada, elas falam... Aquela questão de cultura, né? Isso. Até nesse momento, que é assim, a pessoa que ela mais pode confiar é o profissional. Até nesses momentos, a senhora percebe isso? Sim, sim. Ainda é muito tabu, né? Como eu comentei, para os pacientes dessa de, vamos colocar aí, de 40 anos pra frente, né? Que tiveram essa educação mais rigorosa, ainda é um tabu falar sobre isso, né? Então, às vezes, a gente pergunta, tenta investigar, e não, tá tudo bem, não, não, tá tudo certo, não. E aí, como você vai... Tenta interrogar e ir tirando isso, aos poucos da paciente, aí, com o tempo, a gente vai conseguindo obter algum tipo de informação dela. Mas é justamente isso, né? Não tocar é um assunto proibido, né? Ninguém deve ficar sabendo o que acontece ali, entre quatro paredes, enfim. E aí, é o que a gente precisa mudar, realmente, na educação das nossas meninas, né? É, o problema que daí, o errado é que toma a frente, né? No caso, a gente abordou isso aqui sobre os filmes pornográficos, né? Que acabam servindo como lição, né? A referência. A referência. E os homens, principalmente, acham que as coisas funcionam daquela forma. Os garotos, né? É. Que estão ali iniciando a vida sexual. Mas, doutor, e também pros homens, existe aí uma insatisfação relatada aí nas consultas? É, Totó, você abordou um tema fantástico, né? Que é exatamente... Eu tenho um perfil de paciente, os pacientes jovens que me procuram, exatamente, eles acham que a relação sexual normal são os filmes pornô. Então, ele quer ter uma relação de quase mais de meia hora. E aquilo ali, eu falo, os atores, eles estão sob efeito de drogas que mantêm ereção, antidepressivos para retardar a ejaculação. Então, aquele mundo não é real, é totalmente artificial, as cenas são cortadas. A gente tem que conversar para, primeiro, eles falam, eu estou com ejaculação precoce. Qual que é a queixa... Qual que é o teu conceito de ejaculação precoce? Primeiro, não tem um tempo. Ejaculação precoce é o tempo que cada pessoa tem, cada indivíduo, que não se satisfaz. Então, isso pode ser um minuto, cinco, dez, quinze. Então, se você se satisfaz com um minuto, está ótimo. Você não tem ejaculação precoce. Então, não tem o tempo, e sim a satisfação dele e da parceira. E problemas de ereção. Pasmem, né? Os maiores consumidores de Viagra, Cialis, Tadalafila, que são remédios que mantêm a ereção, facilitam a entrada de sangue no pênis, são pessoas, são os jovens de 18 a 35 anos. Você acha que eles precisam? Não, não precisam. Isso é estatístico, na indústria farmacêutica. Eles tomam por insegurança, porque eles querem pressionar a menina no primeiro encontro e não querem, eventualmente, ter problema de ereção, falhar na hora H. Eles acabam tomando essas pílulas para falar para a menina, fala, nossa, olha como eu sou bom de cama, entre outras. Então, tem um vício psicológico, que eu falo, bom, e no dia que você não tiver, você vai fazer o quê? Você não tem o Viagra, não tem o Cialis, o Tadalafila, o que você vai fazer? Você não vai ter relação sexual? Então, é um manejo psicológico para tirar essa insegurança. E tem um outro perfil de pacientes, que são os pacientes mais idosos, ou homens de meia-idade, onde alguns deles já têm um problema, sim, relacionados ao cigarro, diabetes, a pressão, obesidade, sedentarismo, onde tem algum componente que oclui a entrada de sangue pelo pênis. Então, invariavelmente, vai dificultar a ereção na hora do ato sexual. Então, esse sim, tem alguma doença, tem essa doença de base, e nós temos que tratá-los, com medicações, enfim, fazer uma análise mais aprofundada. E muitas vezes, esses pacientes mais adultos, eles vêm com as esposas no consultório, que é um sinal já de que a esposa está vindo e já está quebrando esse paradigma, e a gente acaba conversando. Por que vocês dois não conversam entre vocês, para ver o jeito que a sua esposa gosta, que dá prazer a ela, e o jeito que você gosta, que dá prazer a você? E muitas vezes é falta de diálogo, porque, às vezes, o paciente tem problema de ereção, porque está estressado, dormindo mal, enfim, obeso, fuma, sedentário, e a esposa acha que ele está tendo problema de ereção porque ela não é bonita, porque perdeu o desejo nela, ou então que ele está traindo. Então, olha como a falta de diálogo gera um transtorno na vida do casal brutal. E o problema não é esse, o problema é que ele está estressado, coitado, ele está com problema de família, ele está endividado. E eu falo, sexo não é pênis, no caso do homem, sexo é cabeça. Se ele trouxesse a esposa para o lado dele, talvez já resolveria, e não ela vindo contra ele, achando que ele está com outra mulher, ou não tem mais desejo sexual nela, entendeu? Isso eu ouço bastante, nessa questão dos jovens e dos adultos mais velhos. Para a gente encerrar, uma última pergunta, porém não menos importante, né, Totó? Muito importante. Quais as medidas que os senhores recomendariam para as pessoas terem, então, uma vida sexual no mínimo satisfatória, né? Durante a conversa, a gente já vai pensando o que é necessário, né? Verdade. Mas, se fosse para ter uma regrinha básica, doutor e doutora, o que a gente precisava? O que eu comento bastante com as pacientes justamente é o diálogo, né? O diálogo com o parceiro. A mulher, com o tempo de relacionamento, à medida que ela vai se sentindo estável naquele relacionamento, na vida social dela, ela tem filhos, ela trabalha, ela está feliz. Existe uma acomodação na parte sexual, né? Que a gente chamaria aí como se fosse uma preguiça para iniciar o sexo, né? Mas, quando começa, quando o parceiro procura, ela tem, ela responde aos estímulos, ela consegue enxergar orgasmo, a relação é bacana, né? Então, a primeira coisa que eu comento com os pacientes é converse com o seu parceiro, né? Peça para ele te procurar mais vezes, né? Você gosta da relação sexual, é prazerosa para você, né? Um outro ponto que eu tento pontuar bastante com ela, uma outra questão, é de não deixar a relação sexual para as 10h e meia, 11h da noite, na hora que todo mundo já trabalhou, fez todas as tarefas domésticas, colocou todos os filhos para dormir, está todo mundo cansado, deita na cama e aí pensa que a vontade sexual vai surgir do nada, está todo mundo cansado, estafado, né? Então, tentar mudar o horário da relação sexual, trazer esse sexo para outro período, né? Que um casal seja mais disposto, né? Quebre a rotina, né? Faça programas diferentes, enfim, né? Os casais com filhos mais novos, deixa um dia com a mãe, deixa um dia com a sogra, vai dar uma volta com o parceiro, né? E além disso, o que pesa muito para a mulher e o que ela precisa cobrar do parceiro é justamente a parceria, né? É ajudar nas tarefas domésticas, então é difícil falar para uma mulher ter libido se ela trabalha fora e ela chega em casa, ela cuida das crianças, ela faz a janta, ela dá a janta, ela lava a louça e o marido está lá, às vezes assistindo futebol e tomando uma cerveja e aí ela fala que ah, eu não tenho libido, não vai ter, né? Porque o sexo não é só genitália, né, Guilherme? O sexo é o bem-estar do casal, então se o casal não vai bem, se ela está brava com o marido por alguma coisa, não tem quando ela ter libido, uma coisa vai bloquear a outra, né? Então se não existe diálogo, se não existe mudança na rotina desse casal, se não existem as mudanças de estilo de vida que pesam muito para o homem, é pouco provável que eles cheguem a uma satisfação sexual. Sim. É, eu entrando, concordo totalmente do que a doutora Larissa falou, acho que para os homens é total diálogo com a parceira, né, companheirismo, eu falo para fazer atividade juntos, é uma coisa muito legal, às vezes o casal acordar cedo para ir caminhar, o casal ir junto para pedalar, então, ou seja, eles vão emagrecer junto, eles vão ter um aumento de endorfina que o esporte causa, isso vai gerar um aumento da biodisponibilidade da testosterona, isso vai aumentar o libido e só vai trazer coisas boas para o casal, né? Tanto psíquicas, né? Porque eles vão se sentir amados um com o outro e as inseguranças caem. Eu acho que na parte do homem, a mudança do estilo de vida é muito importante, eu sempre faço uma analogia com o carro, né? A gente sempre, independente, a gente não espera dar um problema no carro para fazer uma revisão, por exemplo, né? A gente não espera estar andando numa viagem e começar a fazer algum barulho, opa, preciso trocar o óleo. Independente, a gente troca o óleo, vê os filtros e a gente se preocupa em botar uma boa gasolina, um bom óleo. E o corpo do homem é a mesma coisa. Se você só come, por mais que você adore picanha, vaca atolada, costela gorda, cerveja, no fundo, no fundo, não é isso que o nosso corpo precisa. Então, a gente precisa dormir bem, a gente pode comer a vaca atolada, o bacon, a calabresa, mas não todo dia, porque isso, consequentemente, ao longo dos anos, vai impactar, prejudicar a ereção. Então, ou seja, daí prejudicou a ereção que eles vêm procurar a revisão, né? Então, acho que deveria ser uma coisa constante para cuidar do corpo, uma boa alimentação, um bom sono para desempenhar uma boa relação sexual. O homem não é um robô, aperta o botão, tem ereção, terminou, aperta o botão e acaba a ereção. Tem que ser um trabalho constante no estilo de vida, atrelado ao diálogo com a parceira. Basicamente, se todo homem fizesse isso, a frustração sexual seria muito, muito menor. Maravilha! O papo hoje foi sensacional, a gente ia rolar muito. A gente fica aqui até meio dia. Muito bom. Verdade. Doutor, doutora, muitíssimo obrigada pela companhia, por esse bate-papo, por essa partilha de conhecimento, espero que a gente tenha ajudado aos casais, aos adolescentes que estão iniciando a vida sexual ou que se preparam para isso. Muito importante a gente promover esse tipo de diálogo, nosso papel também quanto imprensa. Obrigada aos senhores e deixa eu só reforçar. Claro, claro. Que a Clínica Santé, onde eles atendem, fica localizada na Avenida Rosário Congro, 1263, e o telefone para fazer qualquer tipo de agendamento, tirar dúvidas, é o 3521-5252. Isso mesmo. 3521-5252. Bom dia para vocês e o A Casa é Sua volta já já. Até logo. A Casa é Sua A Casa é Sua e o ITVC.